Olá, como você está hoje? Lembra que esses dias eu falei sobre a importância de parar para ouvir as pessoas? Pois saber ouvir é uma tarefa não muito fácil, mas fundamental. Principalmente em algumas profissões como o jornalismo. Deixa eu contar para vocês o quanto eu aprendi nesta semana, ouvindo as pessoas para a nossa série especial dos 101 anos de Chapecó. Na verdade, em toda conversa a gente aprende um pouco, né? Imagine quando se tem a oportunidade de conhecer universos tão diferentes do nosso. Seja pela experiência da idade, como no caso do seu Inácio, seja pela vida dura do seu Everaldo, ou pelo olhar de outro país, como o do Limarest. Seja pela vontade de empreender, no caso da Tawane, ou ainda pelas novidades e desejos de uma criança, que é o caso do Luca, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Todo mundo tem algo a nos ensinar. E a cada dia nós temos a oportunidade de aprender apenas ouvindo. E foi ouvindo essas pessoas durante toda essa semana que nós homenageamos Chapecó. Hoje vamos mostrar o olhar de quem ainda tem muito o que aprender, mas já sabe bastante. Uma criança. Eu tenho oito anos, eu me chamo Isabela e eu abraço o Chapecó porque ele é muito legal e tem flores, bem cuidado o Chapecó. E eu moro aqui com a minha família e a minha família ama morar aqui. Parabéns, Chapecó. RIC TV Record Todos os dias abraçando Chapecó e a sua gente.